Oi pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo aqui no meu canal, seja bem-vindo aqui na minha casa. Bom, meus amores, Natal é uma cumilança, é tanta coisa pra comer e a gente vai sobrando os restinhos, nós vamos esquentando. Mas hoje, pra complementar o que eu tenho aqui, eu vou fazer uma batata assada no forno. Uma batata rústica, com casca e bem legal, ela fica deliciosa, você joga um queijo por cima, ó, delícia, gente. Vale muito, muito a pena fazer e quebra um galho e é muito rápido. O meu forno já tá pré-aquecendo, então nós vamos temperar as nossas batatas. Vamos lá, então? Eu vou temperar com esse salzinho, um salzinho que eu faço aqui em casa, com alecrim, com ervas, que aí vai dar, assim, mais sabor. Vou colocar orégano, vou colocar pimenta do reino, páprica. Nós vamos, minha mão tá lavada, nós vamos mexer isso aqui. Bom, agora, eu vou colocar na forma, eu untei uma forma e vou colocar a casca pra baixo, tá? Vou pôr pra cá, porque senão não para, né? Casquinha pra baixo, eu vou mostrar pra vocês aqui como é que vai ficando, tá? Bom. Casquinha pra baixo. A forma untada com óleo, bem? A gente, é muito gostoso isso aqui. E quebra um galho porque você... É um complemento, né? Pra sua... Pro seu jantar. Aqui no meu caso, é jantar. Bom, vou mostrar pra vocês. Vou passar uma agulha na minha mão. Olha. Certo? Bom, agora, eu vou pegar... Vou pegar um pouquinho de alho, um dente de alho. Vou colocar no fogo, a hora que der uma douradinha, eu vou tirar e vou jogar aqui por cima. Mesmo porque esse alho vai pro forno também. Se você quiser, você pode colocar ele sem o óleo, porque vai ficar muito forte. Então, ou você frita o alho ou pica aqui em cima. Eu resolvi. Eu vou picar o alho aqui em cima. Bom, ela está toda colocada. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Acho que é mais fácil. O nosso alho é isso aqui, ó. Nós vamos jogar aqui por cima esse alho. Eu acho desnecessário fritar o alho pra pôr aqui, porque nós vamos regar azeite aqui. Certo? Eu fiz um azeite. Um azeite aromatizado. Já está perfumado. Então, eu vou regar esse azeite com ervas aqui dentro. Bom, olha. Agora, eu vou colocar queijo ralado por cima. E vamos levar pro forno. É muito gostoso, gente. Vale a pena. Além que... É super rápido de fazer. Olha. Está aqui a nossa dica de hoje, as nossas batatas assadas. Já, já eu venho mostrar. Pessoal, eu coloquei o forno a 200 graus. Tá bom? Pessoal, está pronta as nossas batatas douradas. Eu vou tirar pra vocês olharem. Que está muito boa. Esse queijo. Olha. Muito bom, hein? Com esse queijinho. Jesus. Jesus amado. Dá uma olhada nisso, gente. Está muito quente. Está muito quente. Está muito quente. Está muito quente. Agora, vou tirar daqui, pra vocês olharem. A nossa dica de hoje. Olha, gente. Vou mostrar com a luz aqui, porque é de noite. Deixa eu tirar a luz, vai. Sem luz mesmo. Dá uma olhada, gente. Olha só que delícia. Vai estar quente, hein? Está muito quente. Com arrozinho. Pessoal, vale a pena fazer, hein? Está muito, 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 muito bom. Uma delícia pra acompanhar uma carne, um peixe com uma guarnição. Fica espetacular. Um grande beijo. Fique com Deus. Espero que vocês gostem da minha dica de hoje. Batatas assadas com queijo. Um beijão.